... Oi gente, tudo bem? Eu sou o Daniel, aqui é o UX Now, e eu vim conversar com vocês hoje a respeito de um negócio muito legal chamado microinterações. Microinterações, um negócio misterioso. O que será que é uma microinteração? Bom, basicamente, aliás, assim, inclusive, eu normalmente quando me apresento para alguém, eu falo que eu sou um designer de interação. Então eu trabalho criando essas interações para as pessoas. Então quando a gente pensa em termos de interação, por exemplo, eu interagir com o aplicativo do Uber, é uma interação, e às vezes um pedaço dessa interação é uma microinteração. Então normalmente você tem a interação como um todo, a minha interação com o Uber, por exemplo, a minha interação com o iFood, minha interação com o Nubank, e eu tenho microinterações, como por exemplo, no caso do Nubank, eu mudar o meu limite, por exemplo. No caso do Uber, eu clicar e falar onde eu estou. Então tem pequenos momentos que são as tais das microinterações. Então, por exemplo, vocês estão vendo esse vídeo agora dentro do YouTube, eu imagino. Então dentro do YouTube, por exemplo, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Então quando a gente está dentro do YouTube, a gente está dentro de um ambiente onde tem diversas interações que podem acontecer. Diversas coisas podem acontecer no YouTube. Por exemplo, eu posso fazer uma busca, e aí tem um resultado de busca, e sair da página. Eu posso fazer um monte de coisa. Algumas dessas coisas a gente chama de microinteração. Então, por exemplo, aqui embaixo na barrinha tem uma microinteração que eu sempre peço para todo mundo fazer, que é clicar no botão de dar like. Então deixa eu achar onde é o botão de dar like. Então tem um botão aqui que você dá like. Então você dá like e é uma microinteração. Por que ela é uma microinteração? Ela é uma coisa que você faz, é uma interação que uma pessoa, nesse caso, é uma microinteração ativada por um ser humano. É uma microinteração que faz apenas uma coisa. Ela faz uma coisa, e essa coisa me dá um feedback de que essa coisa aconteceu. Então basicamente quando você clica no botão de like, você clica no like e ele automaticamente troca o like. O like fica aceso para dizer que o like ocorreu. Quando você clica naquele sininho também, ou no se inscrever, se você clicar no botão de inscrever, se você já é inscrito, não clique no botão de inscrever para não se desinscrever. Mas quando você clica no botão de se inscrever, ele também muda o estado do botão, fica escrito inscrito, e normalmente o pessoal fala assim, ah, clica no sininho. Então o sininho vai lá e muda de estado. Então ele troca de cor, por exemplo. Então essa é uma microinteração. Quando a gente pensa aqui nesse frame inteiro, nesse pedaço onde eu estou agora, que é o meu player inteiro, o player inteiro não é uma microinteração. O player inteiro é um feature. O player inteiro é uma função do YouTube que tem múltiplas coisas. Por que ele não é uma microinteração? Porque tem múltiplas coisas que você pode fazer aqui. Você pode trocar o áudio, aliás, desse lado não. Você pode trocar a configuração de legenda, que eu nunca ponho legenda. Você pode deixar em tela cheia. Então você tem um monte de botãozinho, e cada botãozinho desse dispara um processo de microinteração. Então eu tenho outros botões aqui, eu tenho um monte de coisa em volta da minha interface que serve para eu interagir, e algumas dessas coisas são microinterações. Vou mostrar agora num slide para vocês. Vocês acharam legal isso? Eu achei legal. Porque assim, eu estou dentro do YouTube, eu estou no YouTube dentro do YouTube. Eu estou num, sim, tipo, num YouTube que o pessoal chama de Inception. Eu estou num, uh, YouTube Inception. Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Então, eu trouxe aqui um objeto para mostrar aqui a interação, né? Como é que funciona essa microinteração. Mas antes eu quero mostrar uma... Os conceitos básicos disso daí para vocês. Então, basicamente, funciona assim. Esses conceitos, esses conceitos, inclusive, são do livro do Dan Saffer, Microinteractions. Eu vou colocar depois o link no comentário, que é um livro curtinho de ler. É curtinho de ler, mas fala tudo a respeito de microinteração. Qual é a importância da microinteração, etc. Então, a microinteração é um momento contido num produto que gira em torno de um único caso de uso. Para quem não sabe, o caso de uso é o que é que aquele usuário vai fazer naquele momento, naquele único caso. Então, não tem múltiplos casos. Por exemplo, se eu estiver logado ou estiver deslogado, vão ser coisas diferentes. Então, não é mais um único caso de uso. É uma pequena parte da funcionalidade que faz apenas uma coisa. O parêntese é que essa uma coisa tem que ser feita muito bem. Então, ela faz muito bem uma coisa. Então, são os pequenos momentos que podem ser chatos, esquecíveis ou agradáveis e envolventes. Então, em alguns casos, como, por exemplo, no Instagram, eu uso bastante o Instagram. Você dá dois cliques, assim, em cima de uma foto e ele fazer aparecer um coração, é uma microinteração e é uma microinteração que me estimula. Então, ela me estimula porque quando eu vejo aquele coração, o coração tem uma relação visceral comigo. Então, eu falo, uau, que legal aquele coração, uau, que máximo que for aquilo. Então, aquilo me deixa feliz e eu vejo o feedback exatamente na hora. Então, também isso é uma característica da microinteração. Um botão que, quando você clica, você não sabe o que aconteceu nele, ele não é uma microinteração. Então, a microinteração tem que mudar o estado dela para te falar qual é o feedback dela. Então, basicamente, aqui tem uma lista de coisas que a gente pode considerar microinteração. Então, por exemplo, uma microinteração é boa para você realizar uma tarefa só, ajustar o volume, dar um like no meu vídeo, se inscrever no canal, conectar dispositivos. Então, clicar num botão para conectar um dispositivo no outro. Você clica num botão... Por exemplo, eu tenho um roteador que tem um botão daqueles de sincronizar dispositivo. Então, quando eu clico no botão, ele começa a piscar para dizer que ele está esperando eu fazer alguma coisa. Interagir com um dado só. Por exemplo, clicar num botão de ordenar. Ou então, clicar numa informação para depois abrir uma janela e ver mais coisa. Controlar um processo contínuo, o que está acontecendo. Então, pausar e continuar um vídeo, é um processo contínuo. Se vocês pausarem... E depois, se vocês despausarem, o vídeo continua ou não continua. Ajustar uma configuração só. Por exemplo, trocar a cor do Dark Mode do YouTube. Então, o meu YouTube eu uso com o Dark Mode ligado, eu acho mais legal. Visualizar ou criar um pequeno conteúdo, uma coisinha. Então, micro-interação são coisinhas. Então, ativar ou desativar, que foi o caso que eu falei para vocês ativarem o sininho. Por exemplo, essas coisas são micro-interações. Basicamente, o Safa fala de um framework para você pensar nessas micro-interações. Então, ele tem etapas. Então, por exemplo, uma micro-interação tem um gatilho. O gatilho é o que ativa a micro-interação. O que ativa essa micro-interação? Existem gatilhos que são das pessoas, as pessoas fazem. Existem gatilhos que podem ser do sistema. Vou dar um exemplo. Toda vez, quando dá 8 da manhã, meu despertador toca. Então, o gatilho é ser 8 da manhã. Então, 8 da manhã, meu despertador toca. Eu tive que criar esse gatilho. Eu tive que criar a regra, que todo dia ele faz. O feedback dele, dele, sei lá, tocar a minha orelha. E eu ir lá e falar, não, continua. Mas o gatilho que dispara essa micro-interação não fui eu. Não fui eu que fui lá e fiz. Mas desligar fui eu que fui lá e fui... Fui eu que fiz. Então, você tem um gatilho para começar isso daí. O gatilho dessa micro-interação, isso é agora uma coisa interessante. A gente está falando muito de ferramentas de prototipia, de prototipar coisas. Então, normalmente, a gente está preocupado com como é que eu faço para ativar aquele botãozinho que troca a cor da tela ou como é que eu faço um hover de um botão que quando passa um mouse em cima ele troca de cor para dar um feedback. Então, essas coisas são interessantes a gente pensar em termos de micro-interação. Então, a micro-interação é um botão que tem múltiplos estados, por exemplo. Então, agora o Adobe XD acabou de lançar uma funcionalidade, acabou mesmo, tipo ontem, para você fazer essas micro-interações. Fiquei fazendo testes hoje com ela. Tem umas coisas legais, tem umas coisas que não estão tão legais, mas funciona melhor do que ter 90 artboards. Então, você tem um gatilho para essa micro-interação que pode ou não ser ativo por uma pessoa. E não precisa ser com o toque, não precisa ser um tap. Pode ser falar, pode ser bater palma, pode ser ficar um tempo parado, pode ser várias coisas que são o gatilho para começar essa micro-interação, para começar a processos serem disparados. Então, depois você tem regras. Por exemplo, quando clica, apita. Então, isso é uma regra. Clicar é o gatilho. Clicar. O que acontece quando clica? Apita. Então, apita. Então, a minha regra é toda vez que alguém clicar, apita. O meu feedback, no caso do apito, é fazer um barulhinho. Então, eu tenho que ter um feedback para as pessoas entenderem que elas interagiram com alguma coisa. Então, por exemplo, a regra que diz, se você, no meio-dia, toca o desplantador, e quando eu clico, o feedback dele tocar é ele tocar, ele faz barulho, eu sei o que está acontecendo. Então, o feedback aqui não é uma conversa com a pessoa. O feedback é um feedback relacionado, para a pessoa poder entender que quando ela fez alguma coisa, teve um feedback, aí ela vai entender qual é a regra. Ah, tá, entendi. Quando eu clico no coraçãozinho no Instagram, o coraçãozinho fica vermelho. Legal, entendi. Então, essa é a regra. Quando eu clico, ele fica vermelho. O feedback é ele ficar vermelho. E depois você tem controle de loops. Loops, para quem está acostumado com programação, loop é quando você faz alguma coisa acontecer várias vezes enquanto uma regra persiste. Então, por exemplo, enquanto não for meio-dia, eu quero que fique acontecendo tal coisa. Então, você faz um loop, tipo, acontecer várias vezes uma coisa. Então, ah, se eu clico no coração, por exemplo, no Instagram, eu clico no coração, ele fica vermelho. Se eu clico de novo, ele deixa de ficar vermelho. Se eu clico de novo, ele fica vermelho. Se eu clico de novo, ele deixa de ficar vermelho. Então, ele vai fazendo um loop e trocando o modo dele. Então, o modo dele é gostar e não gostar, gostar e não gostar, gostar e não gostar. Então, basicamente, quando a gente faz esses modos, esses loops, são regras internas de funcionamento. Então, basicamente, esse texto é uma adaptação do próprio livro do Safra. Um gatilho inicia a microinteração, ou seja, alguma coisa inicia. As regras determinam como que funciona, o que que quer dizer quando alguém clica no botão. Ah, abre a barra de busca, ah, manda uma mensagem, sei lá. O feedback confirma que deu certo, confirma que deu certo. E os loops são meta-regras. Então, são regras internas dessa interação que podem ficar oscilando. Então, por exemplo, no caso do Instagram ou aqui do vídeo, se você clicar no like, ele vai dar like. Se você clicar de novo, ele vai tirar o like. Então, a gente tem vários modos. Modo é um negócio mais complexo. É quando você tem uma coisa que ela é de um jeito, até você começar a interação, aí ela entra em outro jeito, até você sair. Vou dar um exemplo de um modo muito comum que a gente usa, um modo chamado modo modal, que é você fazer alguma coisa que, enquanto você não resolver, ela não sai. Então, você tem a interface, a interface está toda bonitinha, toda legal. Aí, quando você clica num botão, vem uma janelona na sua cara, ela trava o resto da interface. Então, entra no modo, que a gente chama de modo modal. Agora que está tudo travado, enquanto você não interagir aqui no meio, a interface inteira para de funcionar, enquanto você não fizer algo. Então, é uma meta regra, uma regra inteira da interação que diz, se alguém clicar naquele botão, o feedback é, pula uma janela na cara da pessoa e coloca a interface no modo de espera. Enquanto você não interagir, eu não saio. Então, você vai dar ask, alguma coisa para sair. Então, aí, você está entrando no modo, por exemplo, no modo modal. Então, o modal é quando você tem uma interação só para fazer. tipo, você só tem direito a fazer isso. Se você não fizer isso, você sai fora daqui. Então, normalmente, é isso daí. Eu trouxe um objeto para mostrar isso para vocês. Inclusive, é por isso que, talvez, algumas pessoas reparem que está um pouco mais escuro. Normalmente, eu tenho uma outra luz ligada aqui. Então, dessa vez, a luz não está ligada. Aliás, esse conteúdo é o conteúdo que eu passei em uma palestra que foi muito divertida, onde... Ah, não posso falar, porque qualquer coisa é um spoiler. Mas foi uma palestra muito divertida, eu vou ter a oportunidade de fazer de novo, que eu falava sobre detalhes, diversão e microinterações. Então, isso daqui é um abajur em formato de lua. Porque as pessoas sabem, eu já falei isso para as pessoas um monte de vezes, eu compro tudo que aparece no meu Instagram. Aparece no meu Instagram, eu compro, eu realmente tenho uma fantasia de ET. Então, isso daqui é uma luazinha, que ela tem um botão aqui. Tem um botãozinho, não sei se dá para ver direito, mas tem um botão. Está vendo esse botão? Esse botão, inclusive, ele é esquisito, porque ele é metálico, parece que ele vai me dar um choque. Mas eu posso interagir com ela em vários lugares. Está vendo? Se eu bato nela, e agora olha um negócio muito louco. Esse pedacinho aqui, que é um botãozinho, tem um botão aqui, que quando eu clico, ela troca de cor. Ela acende e troca de cor. Conforme eu clico, então vai trocando de cor, vai trocando de cor, vai trocando de cor, vai trocando de cor. Isso quer dizer que ela tem uma regra. Cada vez que eu clico, ela entra para o próximo modo, que é outra cor. Então ela tem uma sequência de modos, por exemplo, desligado, ligado branco, ligado amarelo, ligado azul, desligado. Cada vez que você clica, você vai trocando o estado dela para um estado que fica esperando que o próximo estado seja, sei lá, outra cor, no caso da luazinha. Então você vai clicando, ela vai fazendo, sabe o que eu falei? Não faz mais. Olha lá. Então ela troca. Se eu clicar em outros lugares nela, ela também faz. Está vendo? Mas às vezes não faz. Então isso quer dizer que a regra dela é meio quebrada. Então às vezes ela faz, às vezes ela não faz. Está vendo? Ela está fazendo. Estou batendo, ela está trocando. Dá para ver mudar a cor aí? Eu teria que deixar mais escuro para ver, mas dá para ver. Uma coisa engraçada, nada a ver, mas ele fica com uma oscilação aqui da câmera. Muito doido. Não sei se eles veem, mas uma oscilação. E essa luazinha, então ela tem como gatilho ela mesmo e esse botãozinho. Então ela mesmo é um grande gatilho que troca o estado dela mesma. Isso é um negócio que é muito louco. Alguns botões têm essa característica. Quando você clica, ele mesmo se transforma em outra coisa. Por exemplo, o negócio do coraçãozinho. Ele é o gatilho que troca a aparência e dá o feedback nele mesmo. Então isso é muito legal porque ele reduz um monte de coisa que poderia acontecer na interface a uma coisa que muda o estado de si mesmo. Então cada vez que você clica, eu mudo o meu próprio estado. Que legal, eu mudo o meu próprio estado. Ao invés de eu ter outra coisa na tela, eu me auto-mudo a posição que eu estou nessa cadeia aqui das regras que vão acontecendo. Nesse caso, o loop que ela está fazendo é porque ela tem começo, meio e fim. Então ela desligado, ligado, amarelo, sei lá, cinza, desligado. Então isso é um loop. Ela está fazendo um loop. Ela está fazendo uma sequência de coisas onde ela vai trocando o modo dela. então isso é um exemplo de uma micro-interação lógica que num produto digital você tem outras opções de você fazer essa ação, esse gatilho. Esse controle pode ser outra coisa. Então o controle pode ser realmente sua fala, o controle pode ser deslizar um objetinho, um slider, o controle pode ser você digitar alguma coisa no teclado. Você tem N controles. Você tem muito mais controles muito loucos dentro do mundo digital do que você tem no mundo físico. Porque a gente tem regras. Eu tenho que tocar aqui. o conjunto de regras que eu sigo são além das regras que o designer projeta são regras que existem no universo, que existem no mundo. A lei da física. Então a física diz a gravidade tal, tal, tal. A lei da física não. A lei da gravidade diz tal coisa. Então se eu derrubar isso daqui ela vai cair. Então eu tenho que levar em conta essas regras. Às vezes essas regras dentro do universo do mundo digital não são tão firmes, não são tão fortes. Eu posso às vezes quebrar uma regra e falar ah não, quando o cara clica não acontece nada. Mas se clicar 11 vezes acontece. Então assim, a gente pode criar essas regras mas isso aí atrapalha às vezes a compreensão das pessoas de como um objeto funciona. É por isso que é muito importante que o feedback seja muito rápido para a pessoa ter a noção de que o que está acontecendo tem a ver com o trigger, tem a ver com o gatilho do que fizeram. Então bom, eu cliquei e trocou. Eu estou entendendo que o que está acontecendo é isso. Então se eu fosse uma criança ou se eu fosse um cachorro eu também ia entender que isso funciona. Então é basicamente isso. Eu queria fazer esse vídeo rápido para falar sobre microinterações que foi realmente um assunto de uma palestra que eu me diverti muito fazendo. É isso. E a gente se vê por aí. Aliás, assim, lembre-se da microinteração que eu já falei para vocês. A microinteração mais legal agora seria vocês clicarem no botão de like que tem aí no botão de dê um like e inscreva-se no canal manda isso para alguém dá um botão de compartilhar. Está vendo que cada um desses vai disparar uma microinteração que vocês podem testar. Então eu espero que vocês gostem e é isso e tchau!